Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando seus carros moda de rapaziada Exatamente isso Temos aqui esse método galera, que é o Car to Car Car to Car, que é o que? De carro pra carro, beleza? É o método de você passar uma tonagem de um carro que você tenha mod Pra um que você não tenha, tá bom pessoal? Essa é uma nova modalidade aí, a Rockstar andou mexendo bastante nos glitz E aí, por enquanto tem esse método aqui, que é um método bom Eu não achei ruim não, é um pouquinho mais demorado Mas é tranquilão de fazer Tá bom galera? Pra fazer esse método aqui A gente vai precisar Eu aconselho vocês a terem esse caminhão da arena aqui Um caminhão bem grande de um porte Alto ali Que consiga empurrar Três fajos, tá bom galera? Peço desculpa aí Minha voz, eu não tô legal esses dias Não tô muito bem Beleza? E tô pegando, tá ficando meio velho né rapaziada Tio irmão aqui já tá velho já Tá bom? E aí galera, a parada é o seguinte Vamos precisar de três fajos, tá? Que são essas que tá aqui atrás E mais um carro Mod dentro da nossa arena, beleza? Claro, obviamente vamos fazer o método na arena Eu galera, não restaurei no bunker, tá bom? Fui testar aqui Não precisa nascer no bunker Comigo não Se você quiser nascer no bunker É com vocês O meu vídeo eu não Eu fiz aqui sem restaurar no bunker, tá bom? Aqui no site da San Andreas Vende as fajos, tá? Compre três fajos aí Tá bom? Que a gente vai usar para derrubá-las E pra fazer o bug aqui E aqui no site da arena Você vai precisar ter os mecânicos Compre logo os três mecânicos aqui galera Claro, não precisa dos três Mas é bom comprar os três Os caminhões tá aqui Você pode escolher o apocalipse O babilônia E o... Como é que é? O outro futuraço, né? Que é esse branco aqui Tá certo? Qualquer um dos três Tá bom? Galera, a gente vai precisar Das bebidas Inventário aqui Em lanche A gente tem que ter as bebidas Ou a E-Cola Ou a Busyweiser Tá certo? Pra gente poder usar Para derrubar as motos Tá bom? Então a parada é o seguinte Vamos lá Aqui vamos fazer uma de cada vez Primeiro a gente sobe na primeira Seta pra direita Pra acessar ali A oficina Aqui da arena war A gente tá usando O andar Que tem a oficina da arena war Tá bom? A gente sai do veículo A gente vem pelo lado de cá Tá certo? O lado esquerdo da moto Mirada lá pra frente do depósito E a gente vai se posicionar Desse jeito aqui Pra poder derrubar a fagem Então a gente vem inventar o lanche Eu gosto de fazer assim Eu bebo uma E-Cola Tá certo? Depois eu bebo uma cerveja Que as duas ali Ajuda a derrubar mais fácil Tem hora que a cerveja Como ela fica Ela é mais fininha Dá um trabalho galera De ficar Às vezes demora um pouco Pra derrubar Né? E eu venho pela essa parte Da frente aqui Faço a ação do jogador A ação do personagem Os dois analógicos afunda Funda os dois analógicos E aí faz a ação do jogador Pô, todo mundo sabe Mas quem não sabe É só afundar os analógicos Tá bom? Aí fazendo a ação do jogador Ele trava E consegue empurrar A moto até a latinha E a cerveja E a moto cai Tá certo? Depois é você só ir andando Vai atrás dela aqui Desse jeito que eu tô mostrando E vai andando E você consegue empurrar Ela nessa posição Tá vendo que tem uma divisória Entre o depósito E a oficina O depósito É onde tá As vagas Das garagens Dos carros E pra cá é a oficina Então você deixa A moto Pra dentro do depósito Não pra dentro da oficina Pra dentro do depósito Tá bom? Então galera Agora você vai fazer isso Com as outras duas também Tá certo? Eu vou pedindo aí pra vocês Aí tá dando aquele Deixando aquele like Se possível Se curtir o conteúdo Deixa o like Tá bom? Pra você que tá vindo a primeira vez Aqui no canal Se curtiu Claro o conteúdo Se inscreve Deixa o like É muito importante Que vocês deixem o like De vocês no vídeo Galera Porque eu te ajudo Da maneira que eu posso Aqui trazendo essas dicas Bacana pra você fazer Comentem o link do Discord Se você é membro Aqui no YouTube Você ganha um sócio bronze Eu já descer Eu já desci Tá bom? E aí você vai vir Ele vai derrubar as três Vamos grudar As três ali no meio Da divisória Onde eu mostrei a primeira E aí a gente Vem com o caminhão Empurra Pronto Essa daqui Ficou aqui galera Então vai ser essa Que a gente vai tirar A gente tira uma daqui Tá bom? Eu subi ali Só pra ver se dava Para dar seta pra esquerda Tá aparecendo a opção De dar seta pra esquerda Então uma Se o caminhão Jogar as três pra dentro Melhor ainda Uma ficou em pé Eu pensei que não ia dar certo Mas deu Tá? Então eu vou afastar Uma pro lado esquerdo Uma pro lado direito Tá bom? E uma dessas três A gente tem que retornar Pra dentro do depósito Então vai ser essa aqui mesmo Que já tá quase lá Tá ali no meio da divisória Seta pra esquerda Retorna pro depósito Tá bom? Então aqui galera É o seguinte Agora você pega O carro modded Que você tenha Que você quer passar a tunagem Eu tenho esse T20 aqui Né? Com 100% modded Com rodas Big Bar Da Benny Né? Placa e anter Ouvido verde Cor mod Tudo Tá bom? E aí galera Eu quero mandar Eu quero criar mais carros Nessa base Tá bom? Eu quero criar mais carros Nessa base Tá? Até com placa e anter E tudo Enfim Então Quando a gente der seta Pra direita Ele vai ficar Meio que embaixo do caminhão Ou você espera ele sair Ou você não precisa Tá certo? Mas é bom deixar ele sair Se caso não sair Você tem que arrumar um jeitinho De entrar no caminhão Pra tirar ele daqui agora Tá certo? Agora eu entro no caminhão Agora eu entro no caminhão Seta pra esquerda Tá? Pra sair do depósito Seta pra esquerda Pra entrar Pra sair da oficina Seta pra esquerda Pra entrar na oficina Seta pra direita Tá? Seta pra direita Seta pra direita Seta pra direita Sai do depósito Do depósito Não, perdão Da oficina E seta pra direita Entra na oficina Ok Já trouxe o carro Que eu quero deixar Modo de aqui Clico pra sair Do veículo Tá certo galera? E agora a gente vai Posicionar As motos fágios Na posição que elas Travem As portas do carro Tá certo galera? Você pode fazer isso Com um carro de quatro portas Também Dá pra travar As duas portas Tá bom galera? Dá pra travar Na verdade você vai Travar meio que As maçanetas Das primeiras portas Tá bom? Porque ela não O personagem Não vai conseguir Acessar as portas Traseiras Como quando Um carro de quatro portas Porque a gente Sempre vai entrar Vai fazer o teleporte Pra dentro do carro No capô Ali no farol Na frente Tá certo? Então vocês vão entender Já já Vocês vão entender O que eu tô querendo dizer Tá bom? Então eu peguei uma moto Tá? A gente não levanta elas Tá bom galera? Não levanta as motos As motos Vai prender o acesso Do carro Pelas portas Elas deitadas mesmo Tá certo? Elas vão ficar Deitadas mesmo Então você Venha Trave um lado E trave o outro Tá bom? Isso aqui é bem tranquilo De fazer Eu achei o glitch Fácil Porém um pouco mais extenso Mais fácil Tá bom? Vê aí Olha lá Teleportou Tá certo? Então você vai usar Sempre a frente do carro Tá bom galera? Aqui ó Ou o capô aqui ó Ou um pouquinho da lateral Vamos ver Olha lá Teleportou Apertei pra entrar no carro Teleportou Tá bom? Vamos ver se É... Bem pelo lado aqui Também vai Pelo cantinho Porque quando é um carro Porque quando é um carro De quatro portas Você vai fazer pela frente Do carro Pelo capô Tá bom? Então ó Tá teleportando Tá bom? Então a gente vai fazer o que Galera? Agora a gente vai ligar Ou no Simon Ou no Martin Ou no Gerald Vem aqui nos seus contatos Tá bom? Eu já tô até com o do Gerald ali Que chegou automático pela sessão Então vamos lá Simon Martin Ou Gerald Beleza? Você liga lá e solicita o serviço Aí vai vir aqui ó Lista de serviço Tá bom? Você dá um clique Agora segura Start Solta Start E clica no convite Aí ó Escutou? Deu certo ó Eu abri o menu de pause E apareceu o clique do convite Consegui fazer aqui Tá certo? Tem que fazer isso Tá bom? Agora vai vir em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Tá bom galera? Então a parada é o seguinte Quando a gente faz esse negócio De segurar Start Solta Start Clica no convite Fica travado lá Pra puxar a gente pro lobby A gente usa isso Pra fazer o glitch Chegou aqui no lobby Do serviço titânico A gente sai Clica pra entrar no carro Botão de entrar no carro E seta pra esquerda Olha lá ó Bem rápido Bem rápido E aí pega a tonagem Né? Se você tá no Xbox Saiu do lobby Y seta pra esquerda PS4 Triângulo seta pra esquerda Bem rápido Esquerda é pra sair da oficina Lembraram? Que eu falei? Então Às vezes não é de primeira Tá galera? Eu consegui fazer de primeira Aqui mas Né? Normalmente é duas Três vezes ali Porque Depende do atraso De puxar pro lobby Vocês viram? Porque como eu fiz aquele esquema Do convite Quando eu saí do titânico O convite do gerundi Daquela missão que eu fiz O esquema de start E clica no convite Solta start Clica no convite Então tem um delay Que aí eu consigo O bug Entra no carro mod Dá uma seta pra direita Tá bom? Pra passar esse mod Tá certo? Pra esse carro aqui da oficina Tá bom? Sempre você tem que fazer isso Sempre quando você passar o mod De um carro Que você quer passar pra um novo carro Não esqueça Entra no carro mod Dá uma seta pra direita só E sair do veículo E aí Você vai fazer o esquema aqui Tá bom? Nunca se esqueça disso Tem que pegar Né galera? O jogo tem que entender Que o último carro que você entrou É o carro mod E aí vai passar a tunagem Pro carro que não é mod Tá bom? Pessoal Veja uma coisa aqui É... Tá vendo? Ele não... É... O personagem não quer teleportar Pra dentro do carro Né? O acesso das portas ali Como eu já troquei de carro Ele mudou Então você vai achar Você vai achar onde tá Qual das motos Tá te bloqueando Pra fazer o teleporte Beleza? Então eu vou até acelerar Essa parte aqui Eu não vou nem cortar Porque eu fiquei tentando Fiquei... Poxa Aonde que ficou? Né? Aonde que tá me bloqueando aqui E... Galera Você... Uma dica Você deixe sempre as motos Um pouco mais Afastada Mais pra... Pra traseira do carro Porque o bug Aqui é no capô O teleporte é do capô Tá bom? Se as motos ficarem bem perto de você Não vai dar o teleporte Então vocês podem ver Eu até troquei essa laranjinha aqui De lado Tá certo? E aí, ó Pode ver daqui Olha daqui, ó A laranjinha tá mais perto de mim Tá vendo? O azul tá mais pra trás Então vamos afastar um pouco Mais pra trás Olha lá Mais pra trás E aí vamos ver Aperta aí Y, né? O triângulo Estiver no PS4 Pronto Teleportou Tá certo? Então agora eu já sei Que tá aqui o esquema Venho no capô Apertei Teleportou Ótimo É isso que a gente precisa Travar os acessos Das portas com as fájios E teleportar daqui Tá bom? Então é aquele esquema de novo Venho aqui na lista de serviço Já chegou um uso de serviço Vou apagar Clico no convite Deixo um clique Segura Start Solta Start Clico no convite Se você ouviu o barulho do convite Apareceu o menu de pausa Deu certo Aí agora é só entrar no serviço titânico Tá bom? Subiu no serviço titânico Ou você aguarda os 5 segundos Ou não Tá bom, galera? Comigo vai com 5 segundos Comigo assim que apareço aqui Da opção de sair Eu já saio E às vezes dá certo Às vezes não dá É meio aleatório Apareceu aqui no lobby do serviço titânico Pega e sai Rapidinho Y pra entrar no carro E seta pra esquerda Triângulo pra entrar no carro E seta pra esquerda Olha, não deu tempo Tá vendo? Essa aqui não foi de primeira Viram que eu falei pra vocês lá Que às vezes não é de primeira Às vezes não é de primeira mesmo Tá bom? Então vamos de novo Tá? Vamos de novo É só uma questão de É Persistir ali Que vocês vão conseguir Um teste pra teleportar Teleportou Amém Tá bom? Vai no convite Clica uma vez no convite Deixa um clique pra aceitar Segura start Clica no convite Apareceu o barulhinho Com o menu do pause aberto Deu certo Com o menu de options aberto Deu certo É só entrar em missões criadas pela Rockstar Titânico Tá bom? E aí é o seguinte Aquele esquema Apertou aqui Bolinha Confirmou com X pra sair Apertou aqui B Galera do Xbox Confirmou com A pra sair Já fica ligeiro Entra Clica pra entrar no carro E seta pra esquerda Olha lá Rapidão Olha lá Bem rápido Deu certo Tá bom? De segunda aqui Tá bom galera Então agora é só questão de vocês treinar Eu gosto de falar sempre das duas plataformas Os botões Porque as vezes a galera de uma plataforma tá vendo Que nem eu tô gravando no Xbox Eu preciso lembrar Que pra entrar no carro aqui é o Triângulo No PS4 E a galera do Xbox é o Y Tá bom? Então não se confundam Eu só falo dois tipos de controle Porque temos dois públicos aqui no canal Beleza? E aí entrou no carro O meu Deluxo pegou essa tonal de mod topzera É só eu fazer uma alteração Vou fazer essa grade aqui Pra não gastar muita grana Beleza? E pronto Fez uma alteração Já vai ficar salvo esse mod desse carro aqui Beleza pessoal? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Arrebenta no botão de like Se assistiu até aqui Não deixou o like Deixa o like aí Fechou? Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Já já Outro vídeo no canal aí Já já hein galera